É o ano de copa e de seleção Maragogi tem representação Geise Ferreira é o nome dela Ela, sim, viu ela livre é só a bola tocar Que ela arrasa, arranca e driblar E o golzinho pro país vibrar Vem assim, campeã ela vai ser O Eise Ferreira, a taça vai trazer É o Eise Ferreira, estamos com você Essa copa é nossa e vocês vão ver Campeão ela vai ser O Eise Ferreira, a taça vai trazer É o Eise Ferreira, estamos com você Essa copa é nossa e vocês vão ver Então toca nela E toca nela assim que ela chuta E faz logo um gol Sim, Geise Ferreira A melhor que tá tendo Com certeza! Ela vai trazer esse orgulho pra gente aqui de Maragogi Geise Ferreira, estamos com você na torcida, viu? É, o ano é de copa e de seleção Maragogi tem representação Geise Ferreira é o nome dela Se viu ela livre é só a bola tocar Que ela arrasa, arranca e driblar E o golzinho pro país vibrar E campeão ela vai ser O Eise Ferreira, a taça vai trazer O Eise Ferreira, estamos com você Essa copa é nossa e vocês vão ver Então toca nela E toca nela assim que ela chuta E faz logo um gol Sim, Geise Ferreira, a melhor que tá tendo Música Música